Contar como a gente está organizado, como atendimento, eu cuido da área de vendas também, por telefone, estou longe de ser uma grande força de venda, a gente montou essa operação para suportar o cliente que tem alguma dúvida na pré-venda e, assim, acabar convertendo, uma vez que ele buscou a nossa central de relacionamento. Meu canal, meu site, eu não tenho um veículo de comunicação para ter uma grande força de venda por telefone, é realmente suporte à venda, e isso muda de acordo com a marca, de acordo com o nosso perfil. O meu cliente da Tricai, por exemplo, é quem me demanda mais e é onde eu acabo contribuindo mais com venda para dentro da companhia. Eu tenho 8% da minha estrutura aqui nessa operação. A minha segunda linha e a minha estrutura mais pesada que eu tenho, a minha maior estrutura, ela é uma equipe que a gente chama de front, é responsável por atender todo o contato de pós-venda. A gente acaba segregando esse cliente entre venda e pós-venda, por exemplo, no telefone, de acordo com o momento que ele está da compra dele, ou da não compra, e aí é isso que acaba diferenciando para qual canal o cliente vai, eu opero com um único número de telefone, e essa decisão a gente faz na própria URA, que o cliente acaba selecionando, e a gente canaliza ele para qual estrutura ele vai ser atendido. Então, o front, ele é responsável por esclarecer as dúvidas do processo de pós-venda, tem mais de 50% da minha estrutura, e resolver alguns contatos de menor complexidade. O que essa estrutura não resolve, eu encaminho para a minha estrutura de back-office, que eu tenho cerca de 26% da minha operação, e aí que eu vou explorar um pouco mais para frente, essa é uma operação que a gente chama reativa, que ela atende as demandas da minha linha de frente, e também a gente vem posicionando ela para ser o mais proativa possível, monitorar o fluxo do pedido de cliente, se a gente sabe que tem alguma anomalia dentro desse fluxo, essa estrutura já entra já para resolver e interagir com o nosso cliente. Então, eu tenho parte da minha estrutura hoje, que a gente chama de um back-office proativo, e parte ainda está reativa frente às demandas do cliente junto à central. Eu vou ficar feliz o dia que ela for mais proativa do que reativa, significa que a gente tem mais controle sobre os eventos externos, e consegue antecipar algum tipo de problema e interagir com o consumidor antes. Hoje ela ainda é mais reativa do que proativa. Redes. Eu sou responsável por todo o monitoramento de redes sociais da companhia, de todos os canais. Facebook é o nosso maior canal, que gera a maior interação, mas tenho bastante demanda também em Instagram, e em todas as diversidades das redes sociais. Ela tem 10% da minha estrutura, além de monitorar, taguear, entender o que o consumidor está falando das nossas marcas nas redes. Eu também faço aqui a... Essa estrutura está segregada para fazer todo o atendimento, que a gente chama de canal externo, como um reclame aqui, pro conta, dentro dessa área. Ela é mais redes sociais do que canal externo hoje, ainda bem. E aqui é a única ponta onde eu acabo trabalhando com o fornecedor externo, a minha plataforma de atendimento que eu contei para vocês, que a gente desenvolveu, que chama King, ela não suporta o monitoramento de redes sociais, e eu uso um parceiro, que é o Hugme, talvez alguns de vocês eu vão conhecer, para não suportar nessa operação. E, por fim, toda a minha estrutura de gestão, que tem 5% da minha área organizacional, com projetos, processos, planejamento, treinamento, é uma estrutura parruda, que a gente transcende bastante o fluxo convencional de uma central de atendimento, só controlar e gerir indicadores como um abandono, um tempo de resposta de e-mail e assim por diante. Bom, entrando aí no tema que me foi proposto, que é a criação, implementação e gestão dos fluxos de atendimento, por onde começar. Por onde começar, eu sou muito prática, e eu digo que é fazer o básico. Por que eu estou ali? O que eu estou ali para fazer? Por que o meu cliente está me demandando? Acho que minha própria estrutura organizacional mostra isso para vocês. Eu sou muito mais demandada pelo fluxo de pós-venda. E fazer o básico é resolver. É um dos principais indicadores que a gente busca dentro da nossa central de atendimento. Então, foi esse o tempo que falar de atendimento era falar de abandono, tempo de resposta de e-mail e assim por diante. Não significa que a gente não olha, mas eu entendo isso como os indicadores primários e é estrutura de base, sem dúvida nenhuma. Mas, enquanto a natureza da minha operação, eu estou ali para resolver demanda de cliente, para resolver problema, sendo esse, para mim, o fator primordial quando vocês estiverem montando e, por que não, reestruturando as operações de vocês. O que é isso? O que é isso?